Abrimos a edição de hoje, desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, falando de troca de tiros entre policiais militares. É isso mesmo, Almir Costa? Tá me ouvindo? Bom dia, boa tarde, Luciana, também aos nossos telespectadores. Pois é, infelizmente, mais uma situação daquelas terríveis num trânsito que já é perigoso, que já é violento. E infelizmente, por conta da impaciência de algumas pessoas, acontece o que a gente vai mostrar agora. Um policial militar da reserva estava no trânsito lá de Lusiane, a cidade do entorno de Goiás, e acabou se envolvendo numa briga com um motociclista. Não se sabe ainda por quê. E ele teria sacado a arma dele no meio da rua e apontado contra esse motociclista, que chamou outros colegas. E aí começou até uma perseguição contra ele nas ruas lá da cidade. Vamos ver o vídeo desse momento em que esses motociclistas estão seguindo este policial militar, que também estava em outra moto. Motoboy, cara, não é mesmo motoboy, não. Pois é, e aí esses motociclistas seguiram esse policial militar até a casa dele, num bairro lá de Lusiane. E chegando lá, os motociclistas já tinham acionado uma viatura da polícia militar, que foi até o local. Só que os policiais dessa viatura foram recebidos a tiros, porque o policial, muito provavelmente, achava que eram os motociclistas que queriam entrar na casa dele. E aí disparou contra a equipe que revidou também. Vamos acompanhar agora o momento desse tiroteio lá na casa dele, nesse bairro. Motoboy, cara, não é mesmo motoboy, não. Pois é, né, esse absurdo aí todo, essa troca de tiros durou quase dois minutos. Felizmente, ninguém se feriu, nem pessoas que estavam lá, inclusive, filmando essa situação, nem moradores e nem mesmo policial militar. Que muito provavelmente, depois que a munição dele acabou, ele se rendeu, jogou a arma por cima do muro e acabou se entregando. Só aí que os outros policiais da viatura vieram descobrir que, na verdade, ele era um policial da reserva lá de Brasília. Inclusive, o comandante lá do 5º Comando Regional da Polícia Militar, lá do entorno de Brasília, o Tenente Coronel Alessandro Arantes, mandou um vídeo pra gente explicando a versão, né, dos policiais sobre essa ocorrência e também as consequências que toda essa situação vai ter pra esse policial militar da reserva. Vamos acompanhar o que ele fala. Tentaram fazer o adentramento da residência e, de imediato, já foram recebidos por um disparo de arma de fogo. A partir dali, a equipe recuou, recompôs e fez a progressão novamente em direção à entrada da residência, onde um portão estava entreaberto, onde o proprietário da residência efetou novamente outros disparos contra os policiais da CPE, que revidaram, fizeram a progressão, adentraram a residência e, a partir daquele momento do adentramento, o indivíduo se identificou como policial da reserva do Distrito Federal. Ele foi algemado, conduzido e ao DP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio contra os policiais, ameaça contra os motoqueiros e também por disparo em via pública. Pois é, aquela situação, né, Luciana, Lucila e telespectadores, né, por causa de uma situação que poderia ter sido resolvida numa conversa, né, num pedido de desculpa, de uma simples discussão de trânsito. Agora, esse policial militar vai responder, então, por ameaça, tentativa de homicídio e dispara de arma em via pública, né. Ainda bem, né, que infelizmente, Luciana, ninguém se feriu nessa troca de tiros, né, que ninguém, por exemplo, perdeu a vida, porque a situação que a gente percebe aí no vídeo é que poderia ter acontecido o pior numa situação que poderia ter sido resolvida facilmente com uma conversa entre esse motociclista e o policial e acabou em tudo isso que a gente acaba de mostrar, infelizmente. E podem ter consequências drásticas, né, que história maluca é essa? Valeu, Almir, muito obrigada pela sua participação.